Oi! Hoje a gente vai fazer esse monstrinho babão que a gente brinca aqui nessa boca com sabão e água como se fosse bolinha de sabão. O que a gente está usando? Nesse daqui eu usei o fundo de uma mostarda tá vendo? Mas dá para usar garrafinha de refrigerante, potinho de Yakult o que você vai precisar é de uma boquinha menor para você assoprar e aqui é onde vai sair todas as bolinhas de espuma juntos, tá? Então isso daqui foi o primeiro que eu fiz eu estou usando o tule porque eu tinha por aqui e é bem colorido mas você pode usar a camiseta velha, a malha, a malha dá certo o tule eu dobro várias vezes para ele ficar assim, bem cheinho, bem tampadinho a malha duas vezes é o suficiente então vamos lá, ó, eu já deixei recortado, eu vou usar agora uma garrafinha de refrigerante então vou usar a tesoura, o tule e deixei recortado o formato do rostinho que eu quero importante, nessa parte onde vai o tecido, você vai marcar para cortar mais ou menos do tamanho por que mais ou menos? Porque a hora que a gente colocar o tecido é que vai ficar um pouquinho mais gordinho então para encaixar toda essa parte pode ser que você precise abrir um tiquinho mais, tá? então agora eu vou começar a colar todo esse material para formar o nosso monstrinho babu assim, será que é isso? então vamos lá, ó, eu vou começar a colar todo esse material então vamos lá. o que vocêagnitar e benefício de curtaOL sim, é melhor kenyata masachute então vai conhecer que as conheçam vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL